da casa da casa da casa finalizando sua apresentação alemã Jung depois que a música terminou e com muitos problemas infelizmente nessa coreografia ela que é anfitriã do evento já ganhou o título de Miss do torneio que foi dado pelo público terminou o arco em segundo lugar a bola com a medalha de bronze em terceiro lugar e agora infelizmente não faz uma boa final de massas teve queda do aparelho ali a gente viu um momento que ela corre um pouquinho atrás do aparelho então isso significa uma trajetória imprecisa ela não lançou precisamente ainda terminou muito depois da música então infelizmente vai ter problemas aí na nota devido a essa execução não tão correta como ela teve nos dois primeiros aparelhos a alemã que já subiu ao pódio em duas oportunidades no evento ficou em segundo lugar no ar e em terceiro lugar na bola 26 em 700